Minha mão está seca, sumiu o bagulho. Lemon pepper no salmão. Vou guardar esse pouquinho aqui. Esse pouquinho aqui vai ficar porque você não sabe o que vai fazer. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou poupando. Eu não gosto de poupar. Você come um fininho assim, porcaria assim? É, eu como um desse aí. Isso aqui? É, desse. Não é desse. Não, não, nem esses não. Essas são as nossas frigideiras. Vamos fazer meia dúzia de peça de salmão com lemon pepper, my friend. Então vamos lá. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Ó, manteiga e óleo de azeite para prevenir que a manteiga não fica preta. Entendeu? Então, é isso. E tem que ser generoso na manteiga. Agora, vamos fazer os filhotinhos aqui, ó. Aqui. Vou botar nessa aqui, ó. Vamos usar. É uma coisa de plástico, viu? Vai ficar ali. Manteiga. Está liberado. Tem manteiga até aqui, ó. Tem manteiga. Não, papel, manteiga. Tem uma transada ali. Ele dá essa transada aqui. Tá vendo? E aqui, ó. Dessa transada aqui, ó. Olha lá. Nossa. Você tá queimando as bordas. Tô queimando as bordas. Exato. Mas o centro vai ficar cru. Cru. Entendeu? Saiu do Raul. Do Arlindo é esse aqui, porque ele disse que tá sem fone. Hum. Agora eu vou fazer o meu, né? Vamos lá. Tudo assim, pequenininho. Humberto, você enxerga legal? Eu só ia comer. Você enxerga legal ou não? Eu enxergo. Você pode olhar dentro do meu olho aqui, pra ver se tem alguma folha. Vou botar aqui, ó. Não, não, não. O dela é... Vai aqui, ó. Pode levar. Pode levar. É esse aqui, ó. Pode levar o carro lá, ó. Vai, ó. Vai, ó. Olha que beleza. Tá hoje. Tintinho.